Saudação YouTube, bom dia, boa tarde ou boa noite Então gente, eu entrei aqui, fui entrar na minha conta Fui entrar no YouTube E quando eu vou entrar, acontece isto Não sei se é só na minha internet Eu peguei, copiei isso aqui Botei no tradutor e quer significar algo, deu errado Beleza, aí vocês botam aqui, YouTube Para entrar no YouTube YouTube normal, né? Sem ser sua conta Beleza, aqui vamos no youtube.com A nota que está carregando e de novo Vamos lá, vamos no YouTube Aqui atualizado, os melhores, não sei Vamos entrar Pelo Mozilla também, nada Engraçado que na minha TV Eu estou assistindo filme, vídeos Sendo que se eu for navegar por outros canais Ou dar uma curtida, eu tenho que me inscrever novamente Na Smart TV Vamos entrar pelo outro navegador aqui do Windows 10 Vamos aqui em YouTube Mesma coisa pessoal Não está entrando Eu não sei se é só na minha internet Nos meus objetos que é celular Sim gente, eu vou mostrar também no celular Que vocês vão ver que está dando a mesma coisa Deixa eu pausar e botar o celular E já eu volto Voltei Pela tela do celular Tô vendo pessoal O erro Não sei se é minha internet Só a de todo mundo Tá assim Tipo Você vai entrar no YouTube agora E dá esse erro Pode ser manutenção do YouTube Não sei Eu fico pensando Será que Eu fui excluído Permanentemente do YouTube Não Porque eu tô vendo Ouvinho meu Do meu canal Na minha Smart TV Está funcionando Sendo que eu não posso logar Na Smart E no meu computador Nos meus dois celulares Está acendendo esse erro Então o que eu vou fazer Vou reiniciar o meu roteador E vou ver se melhora Caso contrário Não sei Vamos esperar o que acontece Bem Eu postei esse vídeo Para perguntar a vocês Se está ocorrendo Este erro Desconectar o celular Então é isso gente Aqui ó No Google Nada YouTube Pode ver que está demorando Eu não sei se é minha internet Algo deu errado No E10 Também né Como eu já mostrei Algo deu errado No Mozilla Algo deu errado No celular A mesma coisa Na Smart TV Está funcionando É porque não dá Para mostrar Agora a Smart TV Mas está funcionando Alguns vídeos Então eu postei Esse vídeo Para saber Se aconteceu Com vocês Se não aconteceu Pode ser problema Com minhas contas Do YouTube E comigo Porque eu tenho Quatro contas Todas as quatro Eu me inscrevo No meu próprio Canal No celular Que eu tenho Dois celulares E tem uma Smart TV Será que isso Causa algum problema Creio que não Vamos aguardar Vou reiniciar Vou ficar por aqui Espero que se alguém Estiver com esse problema Deixe seu like Seu comentário E se inscreva No canal Nem vou poder postar Agora né Que o YouTube Não está abrindo Mas postarei depois Assim que ele funcionar Após eu Reiniciar Minha internet Que eu não sei Se é problema Com a internet Que não é Porque está todo Funcionando Minha internet Vou até fazer um teste Para vocês verem Que não é internet Vou botar aqui Speedtest Aqui ó Um desses aqui Beleza Vamos lá Vamos testar Pode ser minha internet Que eu acho difícil Mas De toda maneira Já está testando Ping deu 6 E agora Os Download Estou batendo Centro É isso mesmo A internet é de 120 Caiu O resultado final Lembrando que A minha Smart TV É a única coisa Que está ligada Na No cabo É A internet Não está batendo O que deveria Aqui são 120 Megas E a Smart TV Está ligada Diretamente no cabo Com o reteador E o P-load Bem De 120 Né gente Muita coisa Vamos tentar outro Para tirar certeza O EAK O EAK Que eu Não vou permitir Não sei se tem a ver E vamos testar Pelo EAK Será que tem que permitir Tem Na internet é da Futec É 120 Megas Vamos ver Mas mesmo se estiver Batendo 50 Megas Não atrapalha De usar o YouTube É realmente A internet não está atingido Vou desligar até a TV Agora Desliguei a TV Está batendo 45 Mesmo assim Daria para funcionar O YouTube Até É Netflix E essas coisas Não justifica Beleza gente Então É como eu disse Aqui Voltando ao YouTube Não está abrindo Por isso Por isso eu fiz o vídeo Para saber se é com todo mundo O YouTube Pode ser manutenção Né Aqui Algo deu errado Beleza Beleza pessoal Então vou ficar por aqui Minha internet Não está batendo Os 120 Mas está Batendo a velocidade E boa Se 45 Dá para abrir o YouTube Normal Pelo EAQ Eu testei E pelo Speedtest Bateu 76 Megas Daria para usar O YouTube Né gente Então se aconteceu Com vocês Deixe aí Seu comentário Valeu Seu like E se inscreva